Uma canção bonita para todos Preciso te falar O quanto te amo Vamos lá Preciso te falar Será que você tem um tempo Quero falar de amor Coisas que não se apagam por vindo Amor, eu já tenho chorado O coração, você tá machucado Quem sabe canta Será que você tem um tempo Quando vem a solidão É seu nome que eu chamo É por você que reclamo E você não vem pra me escutar Se não ligo pra você Diz que estou te esquecendo Amor, eu estou sofrendo Senta aqui e vamos conversar Preciso te falar Será que você tem um tempo Quero falar de amor Coisas que não se apagam por vindo Sai do céu 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 Preciso te falar Será que você tem um tempo Quero falar de amor Coisas que não se apagam por vindo Amor, eu já tenho chorado O coração, você tá machucado Como é que é? Será? Grazie Quando vem a solidão É seu nome que eu chamo É por você que reclamo E você não vem pra me escutar Se não ligo pra você Diz que estou te esquecendo Amor, eu estou sofrendo Senta aqui e vamos conversar Agora só você não ligo pra você Preciso te falar Preciso te falar Preciso te falar Preciso te falar Quero falar de amor E agora eu sou trouxe Preciso te falar Será que você tem um tempo Quero falar de amor Coisas que não se apagam por vindo Obrigado 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 Obrigado